Oi pessoal, estou aqui com o Silvio Rezende, e hoje vai ter transformação e vai ser demais, então acompanha aí, né Silvio? Vai ser maravilhosa a sua solução, cabelo novo, visual novo. É isso aí, então vem. Igor, vamos lavar o cabelo? Vamos lá. Vamos começar essa transformação? Tem certeza? Sim. Pode cortar? Vai lá. Então vamos embora. Tchau. 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 Pessoal, meu pote ficou pronto e eu adorei. Parabéns, Silvio, ficou demais. Gostou? Igor, ficou um novo garoto. Não precisa, mas ficou mais linda. Obrigado. Então já vem aqui para o Silvio Rezende e já marque o seu horário. Vem. Obrigado. 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 Obrigado.